Mais um pouco do Jardim Botânico. Esses são os cactos que tem no Jardim Botânico. Aqui está cheio de turistas. Por conta das Olimpíadas. São diversos tipos de cactos que existem. Aqui, como podemos ver, tem diversos tipos de cactos. E esse era o lugar que eu queria vir mesmo, antes de ir embora do Rio. É um lugar muito bonito, bem arborizado. Tem o lugar que são os plantios das árvores. Ali atrás, como vocês podem ver. Aqui na frente tem diversos tipos de cactos.